Direto de Além Paraíba, Minas Gerais, o candidato chamado Nada Me Aborrece. Perdeu! Está a pé da vida. Mas como Nada Me Aborrece... Ah, eu perdi? Tudo bem, Nada Me Aborrece. Além Paraíba. Além Paraíba. Tá certo, vai. Porto Real do Colégio Alagoa, Satanás. Perdeu? Mas como? Perdeu. Perdeu Satanás. Agora você vê que a coisa não está boa para o inferno, não. Prenderam o cunha, perdeu Satanás. Só notícia ruim para o inferno. Botaram foto do Crivella preso na capa da veja. Agora vamos para a grande notícia. Qual foi a vitória, presidente? Andradina elegeu o Mário Gay. Andradina saiu do armário. Ah, que maravilha. Toca aí o Survive. Viva o Andradina. Eu votei, votei e sempre me enganei. Por isso agora o meu voto é no Mário Gay. Não tenha medo, eu sei meu voto. Agora é Mário Gay. É 23. 23, 6, 24. Eu decidi. Vou assumir. No dia 2 de outubro, voto certo e com orgulho. 23, 6, 24. Eu vou digitar e não vou errar. 23, 6, 24. E confirmar. Eu dissei. Isso é sensacional. Muito bom o nosso Mário Gay. Mário Gay. Andradina, né, presidente? Sim, Andradina saiu do armário. Elegeu Mário Gay. Isso. É, suplente glória gay. E não.